Fala galera, estamos em mais um Curiosidades do Patins Street Mano Brandão, patinador profissional, criador da Maffrem Fez o maior e o mais style backside royal do mundo num bowl Os invejosos dirão que é montagem E falar de fatos novos Olha o que aconteceu com o Mano Suas rodas caíram na manobra Mas calma, calma Ele coloca de volta em um passe de mágica Vini Augusto Ele já é bem conhecido aqui no Curiosidades do Patins Street Por sempre mandar manobras bem styles Olha essa sequência de manobras novas no caixote do Vini E pega esse Aleia Topside Pornstar pra Stepper Over Top Porn E o Vini foi patinar com o Mestre dos Magos, Rafael Gonçalves Eles mandaram várias manobras Pega esse Royal 360 Royal Back to Back Já falamos aqui que o Rafael Gonçalves é o rei do 270 Backslide Agora pega essa sequência de 270 Backslide pra várias manobras do Rafinha No Curiosidades do Patins Street Tem sempre manobras de bugar a mente Então pega esse True Top Citric Acid Não, põe de novo, põe de novo True Top Citric Acid É de bugar a mente Agora, uma manobra que vai bugar a sua mente É esse Sidesurf, Spider Grind Eu não sei o que é, mas é de bugar a mente O patinador Patrick Buscelli mandou essa manobra Que até agora eu estou perdido o nome Fabio Ennis Que provava há muito tempo atrás que tamanho não era documento Que usar moicano era style também E até já foi preso Opa, não, preso não É brincadeira, preso não Ele era de menor Ele se tornou uma referência mundial no Patins Street Em 2010, depois de grandes resultados no WRS Circuito Mundial Por fim, ele participou da etapa final nos Estados Unidos E mesmo sem vencer Ele fez pela primeira vez Um 540 True Spin Alephish Em uma competição internacional Lembrando que o Fabinho já tinha acertado algumas vezes No Peruíbe Skate Park E tudo indica que o Fabio Ennis foi o primeiro no mundo A mandar este 540 True Spin Fish Pode soltar o selo Fabio Ennis Não, pera, pera Tira o selo Fabio Ennis O Fabio Ennis ganhando o selo Fabio Ennis É um mito mesmo Então pode pôr o 540 True Spin Fish novamente E o selo Fabio Ennis E para fechar esse Curiosidades do Patins Street No vídeo clássico de hoje Eu indico para vocês Santiago Rende Mete a Mala Vol. 2 E não esqueça de deixar seu joinha Compartilhar para os amigos E se inscrever no canal Para você não perder mais nenhum vídeo Até a próxima Tchau